Foi uma longa negociação até que a primeira morena do Tchan aceitasse dar sua primeira entrevista a uma emissora de televisão. O resultado de três encontros com a bailarina do mais famoso grupo de axé do Brasil, você vê a partir de agora. Você queria sair naquela época? Você tinha vontade de permanecer? Na verdade, não quero responder essa pergunta, não me tire de problema. Débora resiste. Reluta em responder à pergunta que paira há 20 anos no ar. Mas aos poucos passa a dar pistas do verdadeiro motivo porque abandonou o grupo. Naquela época não foi uma questão de decisão, foi o contrato que já estava acabando e eles já tinham o plano de fazer concursos, de trocar os dançarinos. Sobre a não renovação do contrato, ela não fala. Prefere guardar no passado os bastidores da negociação. Sem Débora, o El Tchan segue adiante. A ex-morena do Tchan se arrisca em outro sonho. Vai descendo. A dança era uma coisa natural. Eu nunca imaginei em fazer sucesso como dançarina. Eu sempre tive o sonho de fazer sucesso como cantora. A carreira solo cantando na banda Tengo de Mulher não decola. Débora Brasil, que colocava o país inteiro para dançar nos anos 90, cai em depressão. Eu costumo dizer que eu fui para o fundo do poço, né? Porque eu não reconhecia as pessoas, eu não me levantava da cama. Minha família que passou a cuidar de mim. A lembrança dos sintomas é muito clara na cabeça dela. É como se eu tivesse parado de lutar, né? Desistido de lutar. A família da dançarina não sabia o que fazer. Eu não falava, eu não me alimentava. O desejo da minha família era me internar. Segundo a morena, foi a fé que a resgatou do sofrimento. Das minhas emoções foram curadas, os meus sentimentos foram curados. Hoje, Débora é missionária e dá aulas de dança para um grupo de garotas da igreja que ela frequenta. Eu tenho a oportunidade de cantar, eu tenho a oportunidade de dançar. E o melhor na minha vida que é de levar a palavra de Deus. Nos tempos de Musa do Axé, ela também não abriu mão dos cuidados com o corpo. Quatro, três, dois, três. Débora Brasil não gosta de academia. Dois, três, quatro. Prefere a ginástica funcional. Eu aderi, eu funcional e estou gostando muito. E tenho visto a diferença no meu corpo. Tudo é feito na praia. Com uma paisagem de dar inveja a muita gente. E é aqui, neste cenário inspirador, que a gente resolveu fazer uma surpresinha para a eterna morena do Tchan. Bom, Débora, a gente reservou esse momento especial para que você possa ver e ouvir mensagens de pessoas próximas, que gostam muito de você. Pessoas que tiveram oportunidade ou tem de trabalhar com você. E pessoas que te amam de coração. Topa? Vamos ouvir? Claro. Débora Brasil, minha irmã amada e linda, parabéns. Primeiro, a parceira loira. Carla Pérez manda uma mensagem direto de Orlando, onde vive hoje. E desejo muito sucesso para você. Débora mal começa a ouvir a mensagem e já abre um sorrisão. Carlinha. Estou tão feliz com esse novo tempo em sua vida. Olha que Deus te abençoe cada vez mais. Vivemos muitas coisas no dia a dia, mas quando tivemos a oportunidade de estarmos juntas, com o coração junto, realmente, eu pude conhecer a pessoa maravilhosa que Carla é. Beijo, Carla. Estou morrendo de saudade. Te amo muito, muito, muito. Depois de Carla, a irmã de palco que vive nos Estados Unidos, é a vez de Mabel, a irmã de sangue que mora do outro lado do mundo. Primeiramente, você tem contato com sua irmã, que mora no Japão? Nenhum. Assim, só por redes sociais, a gente não se fala por telefone não, mas é assim, ela é especial para mim mesmo. A Mabel, né? A Mabel. Como é que vocês descobriram isso? Você é essa mulher linda, inteligente, talentosa, forte, sensível. Mabel deu força à Débora quando ela mais precisava. Débora sorri, aperta forte os olhos, como quem tenta segurar a emoção. Mas no fim... Mabel, beijo, saudades. Também te amo, Deus te abençoe, minha irmã. Oh, que surpresa boa. Esperava essa surpresa? Não, isso aí. O reencontro virtual com tanta gente querida renova a energia de Débora para seguir em frente. A bailarina que já foi do Tchan, agora dá novos passos. E ensaia uma nova coreografia para a própria vida.